Agora para valer, vamos lá aos primeiros painéis com o tema ambiente favorável à equidade e a perspectiva da epigenética. Eu vou chamar aqui ao palco o Naércio Menezes, por favor, professor, bom dia. O professor Naércio é titular da Cátedra Ruth Cardoso no INSPER e líder do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância. Uma honra também chamar aqui agora o professor David Williams, por favor, bem-vindos. O professor Williams tem um currículo interminável, ele é professor do Departamento de Saúde Pública e diretor do Departamento de Ciência Social. da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, e a gente nem trouxe tudo aqui porque não ia caber. E para mediar esse painel, por favor, Eduardo Marino, diretor de Conhecimento Aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Bom dia a todos e todas. Agradecer a presença do professor Naércio, do professor David Williams. Eu estou recebendo aqui no celular muitas fotos dos simpósios satélites. Muita animação, muito bacana. Então eu queria mandar aqui o nosso grande abraço e boas-vindas para vocês também. Eu observei ali que chegaram 100 respostas a essa pergunta, o número ali estava aumentando, mas o nosso desafio na próxima sessão é aumentar em muito esse número de respostas. Então o aplicativo está disponível, é super fácil baixar e colocá-lo para operar. Bom, a ideia dessa sessão é trazer as bases para o nosso encontro aqui, de e-mail. O professor Naércio vai trazer o contexto do Brasil, vai trazer muitos dados, muitas evidências, e vai trazer também não só a questão dos desafios, dos problemas que nós temos, mas também o que vem sendo feito em termos de políticas públicas e que impacto essas políticas têm gerado para a primeira infância no Brasil. Tendo essa base Brasil, nós teremos aqui a fala do professor Williams, que vai trazer um paralelo aqui do contexto norte-americano, em relação a essas questões da primeira infância, e vai trazer alguns elementos científicos relacionados à epigenética, a efeitos de estresse dos adultos e nas crianças, e como isso afeta o desenvolvimento, mas não só as questões também dos desafios, vai nos trazer algumas evidências de programas que podem contribuir para que essa equidade aconteça. Vamos começar, então, com o professor Naércio. O professor Naércio já foi apresentado aqui pela nossa colega aqui, que está nos apoiando aqui na organização aqui do evento. Eu só queria reforçar aqui um pouco mais aqui da trajetória do professor Naércio. O Naércio, ele é professor associado da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, ele é membro titular da Academia de Ciência da Ordem Nacional do Mérito Científico, ele é colunista do Valor Econômico, Naércio, ele é PhD em Economia pela Universidade de Londres, desenvolve pesquisas na área de educação, mercado de trabalho, distribuição de renda, produtividade, comércio internacional e primeira infância. Então, Naércio, por favor, traga aí a sua contribuição para a nossa audiência. Legal. Muito obrigado, Eduardo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui falando para vocês sobre esse tema muito importante, essencial, equidade na primeira infância. Esse tema é muito caro para mim, eu me lembro desde a graduação na USP, que eu fiz Economia, e eu me preocupava com a desigualdade de renda do país. Eu ficava pensando como aluno, por que uma parcela tão pequena da população acaba ficando com uma parcela tão grande da renda gerada no país, ao passo que uma grande maioria da população fica com tão pouca renda. Quais são as condições para a gente diminuir essa desigualdade de renda tão grande? E comecei a estudar a desigualdade de renda e tudo apontava para a educação como o principal fator para explicar a desigualdade de renda. Poucas pessoas com acesso à educação, ensino médio, ensino superior, e um diferencial de salário muito alto associado a esses níveis de ensino. Aí depois, quando a gente melhorou o acesso à educação, a questão se tornou como aumentar o aprendizado dos alunos, como fazer com que os alunos, principalmente nas escolas públicas, tenham um aprendizado melhor para poder entrar no mercado de trabalho e se inserir no mercado de trabalho. E aí, depois, eu fui entendendo que, para que os alunos pudessem ter um aprendizado adequado, eles precisavam nascer e crescer em um ambiente favorável. Quer dizer, os problemas vinham desde a primeira infância, desde o nascimento. E aí agora, só para contar a trajetória, como eu fui parar na primeira infância para entender que as condições iniciais são fundamentais para todo o desenvolvimento do futuro. Então, eu vou mostrar para vocês a situação atual do Brasil, em termos de desigualdade, equidade, onde estão as nossas crianças, as políticas que têm sido feitas, os casos de sucesso aqui no Brasil, e depois os desafios para o futuro. Uma apresentação inicial para dar um pano de fundo. Então, eu acho que o conceito central, que eu gosto muito para a gente entender todo o nosso contexto, é o princípio de igualdade de oportunidades. Então, a gente não pode garantir que todas as pessoas terminem com a mesma renda, com a mesma felicidade, porque as pessoas fazem escolhas na vida, e isso é bom, e quem se esforça mais e trabalha mais merece ter uma remuneração melhor e assim por diante. Agora, o que a gente não pode admitir é que as pessoas nasçam com oportunidades diferentes na vida. Ou seja, se você nasce em uma família com melhores condições, em um bairro melhor, você tem mais oportunidades de realizar seus sonhos e seus projetos do que se você nasce em uma família pobre, em um bairro de periferia. É isso que é inaceitável. Então, o Amartya Sen falava isso muito, Development as Freedom. Então, o verdadeiro desenvolvimento econômico é aquele que traz liberdade para as pessoas realizarem seus sonhos e seus projetos. Então, as pessoas que nascem em uma família, as crianças que nascem em uma família muito pobre, se quiserem ser médicos no Brasil, engenheiros, é muito difícil. Elas vão ter que superar muitas barreiras ao longo da vida. Então, é o que eu chamo de loteria da vida, que eu vou falar mais para frente. Então, vários estudos já mostram que esses problemas na infância vão se acumulando ao longo da vida. E o economista Heckman, que é o Prêmio Nobel de Economia, ele popularizou um gráfico mostrando que a taxa de retorno para a sociedade de políticas públicas investidas na primeira infância é muito maior do que nas outras fases da vida. Porque, ao investir na primeira infância, você acaba evitando uma série de problemas futuros. Então, é ótimo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, você, na margem, gastar mais na primeira infância para evitar os problemas futuros. Então, acho que isso que, dentro de um contexto de um país muito desigual, como eu vou mostrar, e de desigualdade de oportunidades, a primeira infância é a maneira mais eficiente que você tem para melhorar esses problemas, para diminuir e para igualar as oportunidades. Então, o Brasil tem que focar nas crianças pobres que estão nascendo agora, detectar as famílias pobres, as mulheres que são grávidas, e focar nessas mulheres para que a nova geração tenha mais oportunidades. Então, só para dar um contexto da desigualdade do Brasil, o Brasil é um país com a desigualdade extrema. O economista Piketty, que lançou um livro best-seller, o ano passado, o capitalismo do século XXI, ele estudou vários países do mundo em termos de desigualdade, a equipe dele ficou assustada quando viu os dados brasileiros. Aqui, se você comparar a renda de pessoas ao longo da distribuição, por exemplo, comparar a Europa e alguns países com desigualdade extrema, como o Oriente Médio, o Brasil e a África do Sul, que passou pelo Apartheid. Em média, isso está em mil euros. Um europeu ganha 34 mil euros. No Brasil, é 9 mil euros. Está difícil de ler aqui. 9 mil euros. Os 50% mais pobres na Europa, quer dizer, a metade mais baixa da população em termos de renda. Eles ganham, em média, 14 mil euros por ano. É por ano. E no Brasil, apenas 2 mil euros. Então, a gente ganha um sétimo do que os europeus ganham. Agora, se a gente for para o 0,01% mais ricos, os europeus ganham 6 milhões de euros, em média, por ano, e os brasileiros também 6 milhões de euros por ano. Ao passo que no Oriente Médio, ainda é mais desigual, 9 milhões de euros, e na África do Sul, 1 milhão e meio. Então, os muito ricos no Brasil ganham a mesma coisa se eles viverem no Brasil ou na Europa. Mas os mais pobres ganham 7 vezes mais se eles estiverem na Europa. De forma que a razão entre a remuneração de um diretor de empresas e de um faxineiro na Europa, a diferença é de 29 vezes. E no Brasil, é de 102 vezes. E na África do Sul, 180 vezes. E no Oriente Médio, 111 vezes. Então, esses números são inaceitáveis, basicamente. Então, você tem uma diferença muito grande entre quem está no topo da distribuição e quem está nos 50% mais pobres, por exemplo. Agora, o desafio, se a gente entende a extensão da desigualdade no Brasil, o desafio é como fazer uma sociedade mais equitativa, com esse pano de fundo. Como é que você vai fazer com que as crianças que nascem entre os mais pobres, tenham as mesmas condições de desenvolvimento do que quem nasce no 0,01% mais equitativo? O desafio é imenso. Como diminuir essa desigualdade? Como fazer com que a sociedade brasileira não seja tão estratificada? Como aumentar a mobilidade entre as classes? Eu acho que esse é o nosso principal desafio. E por isso que a gente tem que investir na primeira infância. Então, hoje em dia, nos dados da PNAD de 2017, essa é a distribuição das crianças de 0 a 6. A gente tem uma grande concentração de crianças no Nordeste, 28%, 5 milhões de crianças, no Sudeste, 39%, no Sul, 13% e no Centro-Oeste, 8%. São 18 milhões e meio de crianças. Vamos ver como essas crianças estão crescendo aqui no Brasil. Qual a porcentagem de crianças vivendo na pobreza, na linha de pobreza do Bolsa Família? Elas têm menos do que R$ 170 de renda familiar per capita. A gente vê aqui no Norte, 22%, 22,8% das crianças, de 0 a 6, agora estão vivendo na pobreza, sem as condições adequadas para o seu desenvolvimento. No Nordeste, 29%, quase um terço das crianças estão crescendo agora em situações de pobreza. No Sudeste, 8%, então é um número bem melhor, no Sul, 6% e no Centro-Oeste, 8%. Então, a questão é, esses 29%, um milhão e meio de crianças de 0 a 6, vão ter condições de realizar seus sonhos na vida? Acho que isso que é importante a gente pensar. Se elas estão crescendo em um ambiente em que a família toda está ganhando R$ 650 por mês para sustentar, se for uma família de quatro pessoas. Mas e as condições fora a renda, fora a pobreza? Se a gente olhar aqui, outros indicadores, e também fazer um recorte por raça, que é importante, a gente vê que, em termos de pobreza, em torno de 15%, em termos de moradia, quer dizer, condições de moradia, qual a porcentagem de crianças que está crescendo em uma casa, que tem pessoas demais morando nessa casa, ou que é feita de taipa, ou condições precárias, ou que não tem saneamento básico, não tem acesso à coleta de lixo, água. Esse é o número. Então, no Brasil, atualmente, cerca de 23% das crianças cresce em uma casa que não tem condições adequadas, ou que tem muitas pessoas, ou que não tem banheiro, ou que a construção é precária. 40% das crianças não têm acesso ao saneamento básico completo, quer dizer, rede de esgoto, coleta de lixo e água. Então, 40% é um número muito elevado. Como é que a gente quer melhorar a situação dessas crianças se você tem quase metade delas crescendo em situações inadequadas? E, ao menos, uma dessas restrições, ou pobreza, ou moradia inadequada, ou falta de saneamento básico, 60%, tanto quando o chefe é homem como mulher. Em torno de 60% das nossas crianças, de 0 a 6, estão crescendo sem condições ideais. Não estamos falando nem de aprendizado, de desenvolvimento, é o básico. Você ter uma casa decente, ter uma renda mínima para se sustentar e ter coleta de esgoto. E, se a gente for diferenciar entre brancos e não brancos, pretos e pardos, a gente vê que entre os brancos é 48%, e entre os pretos e pardos, 67,5%. Está chegando em 70% os domicílios chefiados por pretos e pardos, que tem, ao menos, uma das restrições, dessas restrições que eu apontei. E, aqui, a gente vai quebrar por brancos e pardos, e aí os números se repetem, 67% para meninos e 67% para as meninas. Então, a magnitude do nosso desafio é enorme, é muito maior do que a gente pensa, às vezes. A gente tem a grande maioria das crianças crescendo em situação inadequada. Aqui você tem dados longitudinais, falando de uma coisa bem básica, que é o peso da criança. Eu sei que o problema de nutrição mais grave do Brasil já passou, que a gente está tendo, inclusive, problemas de obesidade, mas, aqui, a gente usa os dados de pelotas, que são os dados longitudinais, que acompanham as mesmas crianças ao longo da vida. E a gente vai olhar a diferença de peso entre essas crianças que nasceram com as mães mais educadas e as crianças que nasceram com mães analfabetas. E a gente vê que, no nascimento, as mães que têm ensino superior, as crianças têm um peso 6% maior do que as analfabetas. Há um ano, isso cresce para 10%. Aos quatro anos, atinge 14%. Então, as diferenças de peso, que é uma medida bem básica, vão aumentando até os quatro anos de vida. E depois estabiliza nos três. Mas estabiliza com uma diferença de 14%. Então, de zero a quatro, as diferenças de peso vão aumentando. Vamos imaginar o que acontece se a gente tivesse medidas de desenvolvimento infantil dessas crianças. O que não aconteceria com essas diferenças? Porque a gente está falando de nutrição, uma questão bem básica. Então, essas são as desigualdades, que, além de nascerem em famílias com uma desigualdade muito grande, essas desigualdades vão se acentuando ao longo da vida. Acho que isso é bastante importante também deixar claro. Então, essa é a loteria da vida. Eu brinco, eu criei esse termo para dizer que... O que é a loteria da vida? É que você pode ter sorte ou azar na hora que você nasce. Se você nascer em uma família com mais condições, em um bairro legal, você deu sorte na loteria da vida. E aí você vai ter uma trajetória bem mais tranquila ao longo da vida. Agora, se você der azar em nascer em uma família muito pobre, você vai ter muito mais dificuldades. Especialmente no Brasil, que é uma sociedade muito estratificada. Então, isso não é mérito. Então, é importante dizer que é sorte. Eu estou aqui, meu pai tem doutorado em economia. Então, eu tive sorte. E por isso, talvez, que eu esteja falando aqui para vocês. Outras pessoas que não tiveram tanta sorte, não estariam aqui falando e não estão até nesse ambiente. Então, vamos pegar pelotas, novamente, que é um trabalho do César Victor, um epidemiologista fantástico, que criou essas bases de acompanhamento longitudinal das crianças. Então, vamos pegar uma criança que nasceu em 93. 28% delas, as mães só tinham de 0 a 4 anos de estudo. 46% tinha o ensino fundamental, segundo ciclo, 17% tinha o ensino médio e 8% tinha o ensino superior. Então, vamos comparar as crianças que nasceram aqui, essas 28% de crianças, com as crianças que nasceram com... a mãe tinha o ensino superior, são as 8%. Já no pré... Antes da criança nascer, as que nasceram com mães com o ensino superior, fizeram 10 exames pré-natal. E as que nasceram em mães analfabetas, as mães fizeram só 6 exames pré-natal. Então, já começa antes do nascimento. A taxa de fumantes era 21% no ensino superior, é 1993, essa taxa é bem menor hoje. E de 0 a 4, quase metade das mães fumou durante a gravidez. Aos 15 anos, dos que tiveram a sorte de nascer nas mães com o ensino superior, a taxa de repetência era bem pequena. 18%. E aqui, dos que nasceram em mães analfabetas, 80% já tinha repetido de ano, aos 15 anos de idade. 8% apenas trabalhavam, dos que nasceram com a mãe que tinha o ensino superior, 28% das mães analfabetas. E o mais impressionante, eu acho que é esse gráfico, quer dizer, quem nasceu com a mãe e a mãe tinha o ensino superior, 48% já estava na faculdade aos 18 anos. Estava provavelmente fazendo a federal de Pelotas, ou a federal do Rio Grande do Sul. Entre os que nasceram com a mãe analfabetas, só 2% estava na faculdade. Então, é uma diferença enorme. Então, essa é a loteria da vida. Quem nasceu aqui, metade já estava na faculdade, quem nasceu aqui, só 2%. A maioria já tinha saído de escola. Então, esses dados longitudinais, eles mostram claramente essa desigualdade de oportunidades. Então, se a gente está falando de equidade, equidade seria dar condições iguais para essas crianças. Mas é muito difícil no Brasil. O Brasil é um dos países com menor mobilidade entre as classes de renda. É uma sociedade bastante estratificada. Quais as consequências disso? Primeiro, o aprendizado é muito baixo. Então, esse gráfico mostra o desempenho dos alunos no exame PISA, que é um exame feito aos 15 anos de idade, em 60 países do mundo. É a mesma prova de matemática, ciências e leitura em todos os países. No Brasil, 70% dos jovens tem um desempenho abaixo do nível 2. Quer dizer, o nível 2 é o nível mais básico da prova. Você tem 3, 4, 5, 6. 70% dos brasileiros está abaixo do nível 2. Então, não tem um aprendizado mínimo aos 15 anos de idade. E é triste dizer que a maioria dos futuros professores está nessa faixa, dos 70% abaixo do nível 2. E aqui você tem o México, que está com 60%, o Chile com 50%, a média da OCDE, 20%, e a Coreia, a Finlândia, 10%. Então, ainda não tem estudos claros mostrando o efeito do desenvolvimento infantil sobre o aprendizado aqui no Brasil. Tem em outros países do mundo. Então, a gente precisa coletar esses dados de desenvolvimento infantil das crianças e ver em que medida o desenvolvimento infantil, os problemas de desenvolvimento infantil, estão ligados a esse problema de aprendizagem no futuro. Mas a situação é bastante grave. Jovens nem-nem, que está na moda agora, falar aqui, é a parcela de jovens que não estudam nem procuram emprego e os que não estudam nem estão empregados. É a soma dos dois. O azul é desempregado e o marrom é o inativo. Isso aqui é o longo dos anos. Quando teve o crescimento econômico, diminuiu e agora aumentou de novo. Então, você tem aqui cerca de 20% dos nossos jovens, de 14 a 22 anos, nem estudam nem trabalham. E a maioria não procura emprego. O que vai ser essa geração? O que eles vão fazer pela frente? Quais as oportunidades que eles têm para desenvolver? Como eles vão crescer? Se eles não estão estudando, nem tem uma ocupação. Essa eu acho que é uma questão muito importante. E até que ponto isso vem da primeira infância, vem das desigualdades geradas. E esse é um estudo recente que eu fiz, olhando o desempenho ao longo da prova do PISA. Então, eu estou comparando o desempenho dos alunos. As provas foram feitas no computador e eu sei cada criança que fez o PISA no mundo, se ele respondeu a questão, se ele não respondeu, se ele chegou na questão. E aqui eu estou comparando os alunos brasileiros, que é o de baixo aqui, com os coreanos e finlandeses. Esse aqui é o longo da prova. Então, começa no zero, o um é o final da prova. Você vê que o desempenho dos alunos brasileiros vai caindo acentuadamente ao longo da prova. Aí tem um break, um intervalo, um cafezinho, eles tomam água, aí volta, e depois cai de novo. E aqui são os finlandeses e coreanos, que ficam sempre em torno de 60%, 50% da prova. Então, uma descoberta interessante é que o Brasil vai tão mal no PISA, em parte, porque os alunos nem abrem as questões para resolver. Eles não chegam no final da prova. Então, isso é bastante importante. Quer dizer, será que isso é sinal de falta de habilidades socioemocionais? Será que isso é falta de garra, de vontade, de resiliência? Será que há dificuldades com a prova? Se você tomar esse indicador como índice de habilidades socioemocionais, é muito difícil chegar no nível da Coreia e da Finlândia se os nossos jovens nem abrem a questão para resolver. Será que eles não ligam para a prova porque não vale nota para eles na escola? São várias possibilidades que a gente está querendo explorar. Mas eu acho bastante impressionante esse dado. E outra coisa importante que eu gosto sempre de mostrar é que a gente conseguiu melhorar muito a educação, mas não conseguimos melhorar a produtividade. O nosso principal desafio é o crescimento econômico no longo prazo. Vocês sabem que a gente está passando por uma crise já há alguns anos. E esse gráfico mostra que, de 1965 a 1980, a produtividade dobrou. Foi a época do milagre econômico, em que o Brasil era o país do futuro, o país em que tudo ia dar certo. Só que a gente dobrou a produtividade sem investir em educação. De 1980 para cá, a gente triplicou a educação, mas não melhorou a produtividade. Então, a nossa produtividade hoje é a mesma de 40 anos atrás. Produtividade em termos de PIB por trabalhador. É uma medida bem tranquila quanto cada trabalhador produz de PIB. Então, a questão, um puzzle que se coloca é assim. A gente triplicou os anos de estudo, mas não mexeu na produtividade. Até que ponto isso reflete falta de qualidade da educação, falta de aprendizado, que, por sua vez, decorre de problemas de primeira infância, de desenvolvimento infantil. Então, são questões ainda em aberto, mas eu trouxe aqui para colocar com vocês como especulações. Em vermelho aqui, você tem a Coreia, que começou com uma produtividade abaixa do Brasil e foi decolando, basicamente, aumentando a educação e produtividade. Chegou agora, ingressou nos países ricos. E o Brasil ficou para trás. Então, eu coloco esse gráfico para mostrar que não é só uma questão social, uma questão de equidade. O próprio país está sofrendo na medida em que a gente não tem jovens que estejam qualificados, que estejam aprendendo, que estejam no mercado de trabalho, que estejam trabalhando. E que a primeira infância pode ser crucial para que a gente retome uma trajetória de crescimento. Lógico que o processo é longo. Se a gente começar a investir agora, de forma mais acentuada, as crianças vão chegar na escola, não vão sair da escola, vão conseguir aprender, não vão ser mais neném, vão arrumar um emprego. Então, a gente está falando de alguns anos pela frente, mas a gente tem que começar em algum lugar. Agora, também, não podemos dizer que estamos em uma situação de terra arrasada. Houve muitos progressos nas últimas décadas. Então, acho que eu queria salientar isso também. Então, se a gente pensar antes de 88, na nossa Constituição, a situação era muito mais grave. A gente tinha pobreza extrema. Não sei se vocês lembram, talvez os da minha idade lembrem, que tinha secas no Nordeste, as pessoas morriam de fome, ou migravam para o Sudeste, morar nas favelas. E, de lá para cá, o Brasil fez uma revolução, vamos dizer assim, em termos de programas sociais. Foi criado o Bolsa Família, o SUS, que é uma das experiências mais bonitas do Brasil, criar o Sistema Único de Saúde, que atende milhões de pessoas, é o único país que tem a educação, desculpa, saúde universal para uma população tão grande. Depois, o Bolsa Família, aí o Seguro Desemprego, a aposentadoria rural, BPC, agora o programa Criança Feliz, que é uma novidade dos últimos anos, um programa muito bem desenhado. E aí a gente teve queda na mortalidade infantil, aumento na hospitalização, diminuição da pobreza, diminuição da desigualdade. Então, tudo isso que eu falei, não é para deixar uma mensagem tão pessimista, porque a gente avançou muito nos últimos 20 anos. Se a gente voltasse 30 anos atrás, a situação era bem pior. Então, o que a gente precisa fazer daqui para frente? Só mostrar alguns gráficos. Essa é a pobreza no Brasil. A gente tinha 50% das famílias extremamente pobres no Brasil, e esse número foi caindo ao longo do tempo. Agora deu uma levantada no último ano. mas uma queda consistente na pobreza. Aqui os gastos com saúde, o Brasil gastava 6,5% do PIB com saúde, foi aumentando, 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 agora gasta 12% do PIB com saúde, ultrapassando o Uruguai, ultrapassando outros países. Isso para mostrar que a gente está tentando ao longo do tempo. A cobertura da estratégia de saúde da família era 45%, agora é 65%. A cobertura de atenção básica era de 60% e 75%. Vários avanços. Mortalidade infantil, avanços significativos. A gente tinha aqui, em 1980, mortalidade de 80 por mil, e fomos decaindo, decaindo, o Brasil naquela época era um outlier, muito maior do que Paraguai, México, Uruguai, e agora avanços significativos convergindo para a taxa do México. Então, não há dúvidas de que, como sociedade, especialmente na área social, na área de saúde, na área de educação, a gente fez muitos progressos. Mas aqui a nossa desigualdade é tão grande que a gente não conseguiu diminuir de forma sustentável essa desigualdade, essa mobilidade entre as gerações, que continua sendo um problema muito grande. Então, futuro. O que a gente deve fazer nos próximos passos? Eu acho que a primeira coisa é, dado que a gente está falando de primeira infância, mensurar o desenvolvimento infantil. Então, a gente não sabe como está o desenvolvimento das crianças no Brasil. A gente não sabe se temos problemas, se não temos, quantas estão se desenvolvendo adequadamente, da mesma forma que a gente tem aqui pobreza, quantas moram em condições de moradia adequadas, a gente queria ter um número assim, qual a porcentagem de crianças que têm problemas de desenvolvimento? E nós não temos esse número. Então, esse é... E a gente tem a caderneta da criança, que poderia ser usada para fazer esse cálculo. Então, uma das propostas é usar a caderneta da criança, para mensurar o desenvolvimento infantil aqui no Brasil e detectar os problemas. Porque a base para desenvolver políticas é ter um diagnóstico. Se você não tiver um diagnóstico, se você não souber aonde estão os problemas, fica muito difícil formular políticas para você resolver esses problemas. Então, você tem que aperfeiçoar os problemas existentes, conhecer a extensão dos problemas, foi o que eu falei. Na estratégia de saúde da família e programa Criança Feliz, você focalizar, na medida em que você tiver vários indicadores de desenvolvimento infantil, você sabe que famílias estão tendo problemas. Você pode desenhar políticas especialmente para essas famílias. Em vez de ser um programa que avançou muito, os dois, mas é um programa único. Porque você não tem um menu de opções de acordo com os problemas de desenvolvimento que cada criança tem. Isso é muito importante. E depois, avaliar o impacto desses programas, isso é essencial, saber quais os programas que funcionam, quais os programas que não funcionam, o que a gente pode fazer para melhorar os programas, e assim por diante. E levar essas iniciativas bem-sucedidas para a escala, para o Brasil inteiro. Então, eu não tenho dúvidas de que esses programas, principalmente a estratégia de saúde da família, o programa Criança Feliz, podem ser usados como uma plataforma para você melhorar significativamente o desenvolvimento infantil das crianças, e reduzir a desigualdade de renda, melhorando a igualdade de oportunidades. Não tem condições essas crianças, 40% delas crescendo em um ambiente sem saneamento básico, e, além disso, com problemas de interação com os pais, e assim por diante. Óbvio que a gente tem um desafio grande, que é saneamento básico, pelo menos, para grande parte dessas crianças, e programas de transferência de renda também, para diminuir a pobreza e tudo. E, ao mesmo tempo, aperfeiçoar os programas existentes de visitação domiciliar, que têm uma escala inacreditável aqui no Brasil. Então, para concluir, acho que eu já falei bastante, eu acho que o primeiro ponto é assim, o Brasil não tem igualdade de oportunidades. Acho que isso precisa ficar claro. Onde você nasce vai determinar quase com alta probabilidade quem você vai ser daqui a 40 anos. E não deveria ser assim. Às vezes a gente acha que é natural, mas não deveria ser assim. Todos deveriam ter oportunidades de realizar seus sonhos na vida. muitas crianças, atualmente, no Brasil, crescendo em situações de pobreza, sem condições mínimas de infraestrutura. Esse é um problema mais fácil até de ser resolvido. Parece fácil, mas acho que não é, porque é tanto tempo que ele está. As diferenças vão acentuando as desigualdades ao longo da vida, mas, uma mensagem otimista, o Brasil melhorou muito desde a Constituição de 88, nos 30 anos, muitos avanços nessa área. E agora a gente tem que pensar o futuro. Acho que esse simpósio a gente também pode discutir políticas para o futuro, como enfrentar a magnitude dos problemas é muito grande, mas a gente tem condições. A gente mobilizou a sociedade para a primeira infância, e agora a gente tem que mensurar o desenvolvimento infantil, avaliar os programas e ganhar escala nos programas bem-sucedidos. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem pela frente. Então, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a fala do professor Naércio. Acho que tem componentes duros, difíceis, relacionados à situação do Brasil, em termos de desigualdade, de desafios, mas tem uma mensagem, mensagens aí muito claras sobre progressos. Do ponto de vista de sobrevivência, na primeira infância, o Brasil vem evoluindo. O desafio se encontra nesse componente mesmo do desenvolvimento. e para que a criança possa, como o professor Naércio trouxe, buscar realizar os seus sonhos e poder exercitar essa liberdade de buscar opções para seguir socialmente, para seguir produtivamente para a sociedade, é importante que mais avanços e que a gente avance para um segundo ciclo após esses 30 anos. E é uma coincidência, 30 anos da nossa Constituição, 30 anos do ECA, e temos aí, com três anos, o marco legal da primeira infância, e agora, então, podemos avançar para um segundo ciclo. Como a nossa Mestre de Cerimônia, a Cíntia, que trouxe, o nosso aplicativo é o meio para se fazer perguntas, para esse painel, então, vocês podem já fazer as perguntas, eu vou receber essas perguntas aqui em um tablet, para depois trazer aqui para os nossos apresentadores. E agora, eu quero convidar o professor David Williams. Como a Cíntia disse, o currículo dele é extenso, mas eu vou trazer mais alguns detalhes para que vocês conheçam um pouco mais da trajetória e das pesquisas que ele desenvolve atualmente. O professor David Williams, ele é professor do Departamento de Saúde Pública e diretor do Departamento de Ciências Sociais e Comportamentais da Escola de Saúde Pública de Harvard. Ele é professor de estudos afro-americanos da Universidade de Harvard também, é autor de mais de 450 artigos científicos, e sua pesquisa aprimorou a compreensão das maneiras complexas pelas quais raça, status socioeconômico, estresse, racismo, envolvimento religioso, podem afetar a saúde. Atualmente, o professor Williams lidera o grupo de trabalho sobre precipitadores sociais e comportamentais do estresse tóxicos do Center on the Developing Child da Universidade de Harvard. O professor, ele fez o mestrado dele na Califórnia, só buscando aqui, na Universidade de Noma Linda, e fez o doutorado em Sociologia na Universidade de Michigan. Por favor, professor Williams. O melhor time de futebol do mundo seria aquele que eu ia seguir e apoiar, e foi o time de futebol brasileiro. Eu sou um fã do time brasileiro desde criança. Nos anos recentes, meu coração quebrou algumas vezes, mas a esperança é eterna. Como adulto, tenho sido um privilégio de realmente visitar o Brasil. Minha segunda visita a São Paulo, já fui para Salvador, na Bahia, duas vezes, já fui para o Rio de Janeiro uma vez. E estar no Brasil, conhecer as pessoas, e me divertir no país é realmente um privilégio. E realmente é uma honra estar com todos vocês hoje. O que eu quero fazer para vocês é dar uma visão geral das pesquisas sobre desigualdade social e na saúde, principalmente como isso afeta as crianças. Eu quero trazer uma visão racial e eu quero adicionar a palestra anterior, falar dos desafios que existem. Às vezes, são piores para as populações de raça com menos vantagem. Se eu vou falar sobre a mortalidade infantil nos Estados Unidos, a chance de um bebê ir a óbito antes do primeiro ano. E vocês podem ver que, para afro-americanos ou negros, e para índios ou americanos nativos, é muito mais alto do que para a população branca. Os hispânicos, os latinos, têm um índice mais baixo. Os asiáticos também têm um índice mais baixo que, às vezes, engana a gente, porque são grupos compostos de imigrantes. E nos dados dos Estados Unidos e do Reino Unido, os imigrantes de todos os grupos raciais têm uma saúde melhor do que a contrapartida nacional. Os negros, por exemplo, têm uma mortalidade menor do que os negros que nascem lá. Os hispanos também têm uma mortalidade menor do que aqueles que nascem nos Estados Unidos. E os asiáticos também têm uma mortalidade menor do que aqueles que nasceram nos Estados Unidos. Então, isso é uma notícia boa. Mas, o mais tempo que os imigrantes permanecem nos Estados Unidos, a saúde piora. Se eu olhar dados para País de Gales e Reino Unido, a gente vê um padrão bastante semelhante. A gente vê os brancos britânicos, os outros brancos do leste europeu, são aqueles que migram para o Reino Unido. Você vê que eles estão um pouco melhor do que os nativos brancos ingleses. Você, os negros da África, os paquistaneses, essas situações em desvantagem que têm uma situação de mortalidade infantil mais alta. Na África do Sul, por exemplo, espelham a estrutura ar-partarde daquela sociedade onde os negros estavam embaixo, o índice mais alto. Depois vem os colors, depois vem a população originária da Índia e depois os brancos. É exatamente a estrutura do apartheid. Esses são os dados da América Latina, olhando a população afrodescendente em diferentes países da América Latina, na Costa Rica, por exemplo, no Panamá, no Uruguai, na Venezuela, no Brasil, no Equador e na Colômbia. A Argentina é a única exceção. A população afrodescendente tem um índice mais alto de mortalidade infantil do que a população não afrodescendente. Se você olhar na população nativa, a mesma história acontece na Costa Rica, no Uruguai, no México, na Colômbia, no Brasil, na Venezuela e no Peru, Equador, Panamá, Guatemala, na Bolívia. Em todos esses países, você vê que a população nativa tem um índice de mortalidade infantil mais alto. Ou seja, em todos os lugares do mundo, a gente vê esse mesmo padrão de desvantagem que vai pior em termos de saúde do que as outras populações. Quando eu comecei a minha carreira, a maior parte das pessoas pensavam que essas desigualdades raciais tinham a ver com diferenças étnicas de receita e de educação. Mas, se você olhar em vidas do mesmo nível, a raça não importaria. Agora, a gente sabe que a vida é mais complicada do que isso. E eu gostaria de frisar que as desigualdades raciais persistem com o passar do tempo. Aqui nós temos dados americanos, olhando os índices de mortalidade infantil de 1950 a 2013. tem boas notícias que para os brancos diminuiu, para negros também, mas vocês podem ver que em 2013 um negro vai virar óbito duas vezes mais do que um bebê branco. Mesmo com progressos, ainda temos problemas. Como é que a gente entende essas diferenças raciais? Tem muitas diferenças no status socioeconômico. Aqui são dados americanos, Estados Unidos, a porcentagem de crianças que vivem na pobreza. E a pobreza é um padrão que é calculado de forma todos os anos. E um terço das crianças negras e das crianças de índios nativos crescem em situações de pobreza. 25% dos hispânicos ou latinos. E 10% ou 11% de crianças brancas ou asiáticas estão crescendo na pobreza. Outra forma de olhar isso é analisar não só os dados de riqueza, os dados de receita, por exemplo, os recursos que entram em uma residência. E a riqueza nos fala sobre as reservas econômicas que as pessoas têm para qualquer situação de emergência. Se você olhar os gaps que existem aqui, isso são ativos, são reservas financeiras por raça. Então, cada dólar de riqueza em uma casa branca, isso aqui é um relatório de 2014, os negros têm só 6 centavos e os latinos 7 centavos. Então, essa diferença de riqueza é gritante. Os dados para o Brasil, vocês podem ver, a média de anos de educação, isso aqui já constrói em cima dos dados que vocês já viram, é apenas outro exemplo que a cada nível educacional há essas diferenças raciais também. Por que isso importa? Isso importa porque crianças que crescem com desvantagens econômicas e são pobres têm muitas consequências. Eu vou mostrar exemplos de trabalho do Gary Evans, é um pesquisador americano, ele mostrou que as crianças pobres são expostas a tumultos de família, violência, separação, instabilidade e residências caóticas. Recebem menos apoio social, têm pais que respondem menos e são mais autoritários. Eles não se lêem histórias a eles, veem mais televisão, têm menos acesso a livros e computadores. Eles não têm pais que se envolvem nas atividades escolares. Eles não têm... Eles consumem ar e água que está poluído, que tem a ver com os bairros onde moram ou as escolas que frequentam. Eles moram em casas que são mais cheias, cheias de barulho, pior qualidade, bairros mais violentos, serviços, piores, deterioração, e eles vão para escolas e creches que são de qualidade inferior. Então, em todas as áreas, estando nessas circunstâncias menos favorecidas, essas crianças têm desvantagens e eu acho que é isso aí. As pessoas pensavam que as diferenças raciais eram apenas uma diferença de status socioeconômico, mas agora a gente sabe que a raça importa mesmo depois de levar isso em consideração. Aqui são os dados dos Estados Unidos. Aqui é a mortalidade infantil por nível educacional da mãe. Vamos ver as mães que têm mais de 16 anos de educação, são mães que fizeram faculdade, fizeram faculdade, têm uma educação mais primorosa. Você pode ver para cada um dos grupos, conforme a educação é melhor, a mortalidade infantil diminui. O que também é evidente aqui é que tem outra coisa sobre raça que importa muito, mesmo levando a educação em conta. Se você ver as mulheres negras que foram para a faculdade, que têm uma educação melhor, elas ainda têm mortalidade infantil, que são três vezes mais altas do que aquelas de as mulheres hispânicas e brancas com o mesmo nível educacional. E as melhores mulheres negras com faculdade, mais educação, elas têm um índice mais alto de mortalidade infantil do que as brancas ou hispânicas que não terminaram o colegial high school. Então, esses dados mostram que tem alguma coisa do status econômico, que, nesse caso, a educação, que importa, não importa a raça. Mas tem outra coisa que também importa muito, mesmo levando a educação em conta. Aqui nós temos dados para o Brasil que mostram exatamente a mesma história. Em todos os níveis educacionais, o nível mais baixo, um a três anos, quatro a sete, mais de nove anos, são dados antigos de 1990, mas a história contada é a mesma. A raça importa a cada um dos níveis educacionais, ainda há desvantagens raciais. Então, por que a raça importa tanto para a saúde? Dos 20, 25 anos, eu e os pesquisadores globalmente temos perguntado a pergunta. Será que o racismo é uma parte crítica do puzzle? E quando a gente fala de racismo, a gente acha que é importante distinguir entre racismo individual, o que acontece entre duas pessoas, no nível individual e o racismo institucional, que é um racismo que está inserido nas políticas, nos procedimentos e nas formas pelas quais a sociedade aloca os bens e os recursos. Essas pressuposições estão nas políticas, nos procedimentos, nas instituições sociais. A gente chama isso de racismo institucional ou estrutural. Um desses aspectos que eu estudei é uma segregação residencial. Tem a ver com a restrição de grupos morarem em locais específicos baseados na raça. Também incluiria uma mudança de populações nativas que só devem viver em áreas específicas. Um historiador, John Sell, escreveu um livro, John Sell, ele escreveu esse livro falando dos Estados Unidos e da África do Sul. Ele falou que a segregação se desenvolveu no século XIX e o Apartheid na África do Sul olhou a segregação dos Estados Unidos e falou que vamos implementar isso aqui na África do Sul também. É importante entender que, muito embora a segregação está debaixo do radar, políticos não falam sobre isso, mesmo assim é uma das políticas domésticas mais bem sucedidas nos Estados Unidos, porque ele tem um efeito negativo amplo. Eu vou ilustrar. Nos Estados Unidos hoje, onde você reside, determina onde você vai para a escola e determina que o acesso que você tem a uma educação de alta qualidade. Onde você reside, determina o seu acesso a oportunidades de trabalho. A qualidade do bairro, ambientes, onde os supermercados vendem, por exemplo, legumes e vegetais. Se você está exposto à natureza, se você pode fazer exercícios, se você tem substâncias tóxicas e químicas. Até a qualidade dos cuidados médicos tem a ver com o bairro onde você reside. E a qualidade dos serviços. Então, basicamente, virtualmente, tudo que impulsiona a boa saúde está ligada ao bairro e às oportunidades que você tem de ter uma boa saúde onde você reside. Dois sociólogos americanos, os dois na Harvard, estudaram. As 171 maiores cidades dos Estados Unidos disseram que não tem uma cidade onde os pretos, os negros e os brancos vivem iguais. E, por causa da segregação, o pior contexto urbano é consideravelmente melhor do que o contexto médio das comunidades negras. Essa segregação era juridicamente legal até 1970. Já não é mais, mas a estrutura permanece intacta e produz desigualdade em larga escala. O quão poderosos são esses efeitos? Aqui é um trabalho de David Cutler. Ele é um economista e olha os dados nacionais para os Estados Unidos usando modelos econômicos que eu nem sei descrever. Mas ele consegue documentar que, se estatisticamente você pudesse eliminar essa segregação residencial nos Estados Unidos, você completamente eliminaria as diferenças na receita, na educação e no desemprego, e você reduziria a diferença em dois terços. Todas essas desigualdades são produzidas pelas oportunidades ligadas ao bairro onde você vive, que moldam as oportunidades que você tem desde o início. Então, mesmo essas diferenças que você vê em todos os países não são randômicas, não são atos de Deus, não aconteceu assim. Reflete a implementação bem-sucedida de políticas sociais. Políticas sociais fazendo exatamente o que devem fazer, e uma dessas políticas está linkada com as oportunidades que têm a ver com o bairro em sociedades específicas. O que a pesquisa também mostra é que estereótipos negativos sobre grupos raciais em desvantagem estão muito inseridos na cultura, e elas moldam o comportamento de profissionais, incluindo pessoas que trabalham com crianças. Então, nos Estados Unidos, nós vemos um fenômeno muito interessante. As crianças negras, principalmente os meninos negros, vão ser suspensos e expulsos da escola desde pequenininhos, comparando com pré-escolares. Os negros têm três vezes mais possibilidade de serem suspensos. Eles são só 19%, mas eles são uma quantia muito mais alta de meninos, principalmente meninos negros, que são suspensos. Então, um grupo de pesquisadores da Universidade e eu foram para uma conferência, e eles tinham 135 professores, e eles mostraram vídeos das crianças. Eles falaram para os professores assim, às vezes você pode definir desafios e comportamentos mesmo antes de começar a acontecer. Então, eles falaram para os professores, olha os clipes desses vídeos, e com quatro crianças em cada vídeo, dois brancos e dois negros. E diga para nós, onde que você visualiza desafios e comportamentos? Eles olharam, eles rastrearam os olhos para ver onde os professores focavam, e eles descobriram que os professores olhavam os menininhos negros. E isso era verdade se os professores eram brancos ou negros. E quando eles falavam, qual criança precisa de mais atenção? 42% disseram que os meninos negros precisavam, ou seja, isso seria 68% mais do que randômico. Então, os esterótipos e crenças moldam como os professores interagem com as crianças na sociedade. Bom, eu já falei sobre o racismo, que é um fator importante, agora eu quero falar sobre o papel do estresse. E o estresse pode também afetar profundamente tanto a saúde, quanto as oportunidades das crianças para aprender. As pesquisas nos mostram que os primeiros anos são vitais no desenvolvimento de crianças. O cérebro se desenvolve muito rapidamente, os processos vão se construindo, e pequenas disrupções desse desenvolvimento saudável normal podem ter efeitos negativos a longo prazo na saúde. O desenvolvimento do cérebro é afetado pelo ambiente onde a criança cresce. E a pesquisa mostra, em estudos de humanos e em estudos de animais, que há variações no cuidado materno, o apoio que, por exemplo, o animal também revela, afeta o estresse, o desenvolvimento mental e cerebral. Então, nós temos um termo que a gente chama de estresse tóxico. Quando a gente se refere à criança, é uma ativação forte e prolongada do sistema de gerenciamento do estresse na ausência da proteção e do apoio de adultos. Todos nós ficamos estressados todos os dias. E o estresse por si não determina esse impacto negativo. É quanto estresse nós temos em relação à nossa capacidade de responder e lidar com esse estresse. E aí, o estresse é agudo, é crônico e é um estresse que não acaba nunca. E o que os pesquisadores documentaram é que crianças crescendo em pobreza extrema, que têm abuso emocional ou físico, que são negligenciados, que são cuidados por uma pessoa deprimida ou que têm problemas com drogas ou problemas de violência. Tudo isso são exemplos, não são só os únicos, de estresse tóxico que diretamente afeta a arquitetura cerebral e leva a mudanças na gestão do estresse, onde a criança não consegue lidar com o estresse que ela tem hoje, mas a capacidade para lidar com o estresse futuro também é impactada de forma adversa. A discriminação interpessoal também é muito potente. Eu fiz um trabalho medindo isso e eu quero mostrar uma das escalas, que é a escala mais usada no mundo para captar essa discriminação interpessoal. Não é todos os aspectos, mas capta o dia a dia, as indignidades. Você é tratado com menos cortesia do que as outras pessoas, você é tratado com menos respeito do que outras pessoas em restaurantes ou lojas. As pessoas agem como se você não é esperto ou tem medo, talvez tivessem medo de você. São pequenas indignidades no dia a dia. Eu quero mostrar o que a pesquisa mostrou. Esta senhora, ela fez esse trabalho sobre discriminação, usando a discriminação de escala de áreas, pequenas indignidades. Em um estudo, ela achou maiores níveis de discriminação ligados a um desenvolvimento mais rápido, a doenças, calcificação da artéria coronária e também isto, problemas cardíacos. Alto nível também causa mais inflamação. Alto nível de discriminação também afeta a pressão arterial e também há mulheres grávidas que sofrem discriminação. Os bebês têm menor peso ao nascer. Comprometimento cognitivo também vai ter um declínio em funções cognitivas nos idosos. Residência comunitária também é um sono ruim. Adultos saudáveis seguidos sofrendo muito com pequenos incidentes de discriminação causam óbito, morte precoce. E um estudo de mulheres negras e brancas interessadas, se estudamos gordura visceral a altos níveis não ligados com a gordura subcutânea. Mas isso tem uma relação direta com a discriminação direta e a gordura visceral, que é essa gordura abdominal que está entre os seus órgãos. Só este um slide mostra o que nós aprendemos nos últimos 20 anos sobre o poder da discriminação que tem um efeito negativo. Um outro, sobre estudo em mulheres grávidas, descobriu que discriminação, a mãe sofrendo discriminação, é a previsão de bebês prematuros ou menor peso ao nascer. Um estudo americano, um ajuste para a discriminação, completamente explicou a diferença entre brancos e negros em baixo peso nas crianças, na fase neonatal. O que a pesquisa também indica é que o estresse pode causar mudanças negativas em vários sistemas. Isso afeta o cérebro, mas também afeta a nossa capacidade dos nossos corpos a responderem a ameaças. O sistema imunológico sofre de resposta ao estresse. Também podemos medir em crianças o impacto biológico de um agente ligado à exposição ao estresse. E também vimos o que nós chamamos de carga alostática, discriminação em sistemas múltiplos ligados à exposição ao estresse. Eu vou dar dois exemplos rápidos da pesquisa que foi feita nesta área. Isto aqui é um exemplo de crianças de 12 anos de idade, que alguns cresceram sem problema nenhum, alguns já tinham sofrido pobreza crônica, abuso físico ou negligência. O que os pesquisadores fizeram aos 12 anos de idade examinaram o cérebro dessas crianças, duas estruturas, a amígdala e o hipocampo, que são estruturas envolvidas no processamento emocional e na memória. e compararam as crianças que sentiam mais estresse, comparado com crianças de classe média, sem nenhum problema grave. O que descobriram que as crianças que sofreram adversidades na primeira infância, era possível medir mudanças no tamanho da estrutura cerebral com 12 anos, que são importantes para a aprendizagem, memória e processamento. Então, aqui podemos ver, aqui são as crianças normais, aqui a amígdala esquerda, a pobreza crônica, abuso físico, vocês podem ver, essa parte do cérebro é bem menor do que as crianças que não tiveram. e aqui do lado, do hipocampo do lado esquerdo, que não sofreram um estresse, e as crianças que sofreram estresse extremo. Dá para ver, literalmente, quando o João está indo mal na escola, não é que um dia foi ruim, o cérebro dele foi alterado pelas experiências de estresse que uma criancinha sofreu. E agora, esse interesse de epigenética, que é, nós todos nascemos com genoma, mas a expressão do gene pode mudar. E podemos ter uma modificação do gene, e os pesquisadores dizem que a metilisandadoné tem uma correlação mais forte com o nível socioeconômico infantil do que o adulto. Ou seja, a experiência que as crianças têm, elas impulsionam mais mudanças nos seus genes do que as experiências que nós temos como um adulto. O estresse pode levar a mudanças epigenéticas que aumentam o risco de doenças no adulto. Então, por exemplo, aqui nós temos um estudo de 2016 que mostra que, em humanos, a exposição a abuso sexual, a abuso físico, a violência dos parceiros em casa são associados a mudanças epigenéticas nas crianças. Então, mais uma vez, nós estamos vendo uma biologia alterada e a expressão dos genes alterados linkada com as experiências dos animais. Mudanças no comportamento também levam a essas mudanças epigenéticas na primeira semana de vida. E essas mudanças na primeira semana de vida vão até a idade adulta. Então, a biologia está contando uma história. Essas experiências, no início da INESA, moltam o risco de doenças e mudam a biologia e isso continua até a vida adulta. Também temos pesquisas interessantes que sugerem que esses estressores na vida inicial não podem só afetar a saúde adulta, mas podem ser repassados para a próxima geração e ter consequências para a geração futura. Um exemplo desse trabalho, um estudo da fome na Holanda nos anos de 1940, isso mostrou que as mães grávidas que tiveram essa falta de nutrição, isso teve um efeito negativo nas crianças que nasceram. A gente vê que afetou não só as crianças, mas afetou também os netos também dessas mulheres que estavam grávidas nessa época e experimentaram ou tiveram esse... Essas mulheres tiveram mudanças epigenéticas na expressão do genoma, que ainda é evidente seis décadas mais tarde, linkadas com a gravidez da mulher. A exposição ao estresse pré-natal num estudo de Quebec ligado com uma nevasca e as pessoas ficaram presas na nevasca, eles viram mulheres que estavam grávidas durante essa nevasca no Canadá, eles viram que tinha uma metilhação em 957 genes ligados à função imune. Então, não é só um gene que é afetado, mais de 900 genes foram afetados pelo estresse que essas mães passaram durante essa nevasca. Tem também evidências sobre essa transformação em pessoas que sobreviveram ao holocausto. Na Alemanha, nós documentamos mudanças epigenéticas naquelas pessoas, mas documentamos que essa mudança epigenética é transferida para a próxima geração. E as crianças também são mais vulneráveis, linkadas à experiência dos pais e à mudança na sua própria biologia que fez com que fossem mais vulneráveis. Então, as perguntas que são feitas, nós não temos bons dados. Há mudanças epigenéticas a longo prazo. Por exemplo, o que aconteceu com traumas coloniais, com escravidão, que aconteceu até discriminação atual? Há estudos, há uma transferência intergeracional dessas experiências, nós não sabemos, mas estamos preocupados e há já experiências que estão pesquisando isso. Então, quais são as boas notícias? O que a gente pode fazer, pessoal? Bom, nós temos evidências científicas e acho que se a gente intervir cedo, tem muita coisa que pode ser feita. Um dos estudos iniciais foi um estudo Perry Preschool em Michigan, demorou... Ah, não, pegou crianças que moravam num projeto de residências do governo, tipo Minha Casa Minha Vida, e eu visitei essa área, uma área de muitas notagens, eles randomizaram as crianças para um treinamento e eles também fizeram visitas às residências. Essas crianças já foram seguidas durante 40 anos. Nós tínhamos um grupo de intervenção e o grupo controle. Aqueles que receberam a intervenção têm um nível mais alto de educação, um nível mais alto de emprego, um nível mais alto de renda, eles poupam mais, mais casados, menos envolvidos com a justiça, menos envolvidos com o serviço social e para cada dólar investido, 40 anos depois, tem um retorno de 17 dólares à sociedade. Então, não só melhora o resultado, mas economiza dinheiro. Tem alguns economistas dos Estados Unidos que argumentam que investimentos na pré-infância é um dos melhores investimentos para o país, porque você está construindo a força de trabalho que vai ter um nível mais alto de produtividade e vai ter uma prosperidade econômica melhor no futuro. Teve um estudo recente que analisou o impacto intergeracional desse estudo. Bom, nós vimos os benefícios nas crianças 40 anos mais tarde. Agora, nós estudamos os filhos daqueles filhos, aqueles que se beneficiaram do programa e os filhos daqueles, lembra que são todos pobres, 40 anos depois estão melhores. E os filhos deles, aqueles, comparando com o grupo controle, menos suspensão, menor nível de crime, mais empregados, eles têm um ambiente melhor na casa, mesmo se eles têm... estão no mesmo os bairros, os bairros não são tão bons, mas a gente ainda vê os efeitos. Os efeitos positivos não são só para as crianças que foram parte desse programa, mas os irmãos também. Eles tinham, por exemplo, irmãos e irmãs que não tiveram problemas. A gente também vê os efeitos intergeracionais. Então, tem esses efeitos secundários. Incríveis. Nós também temos outro projeto que chama... Projeto Carolina Abecedarian, na Carolina do Norte. O que eles fizeram? Não é um programa só para crianças na pré-escola, mas as crianças 80% negros são condomizados para um programa de desenvolvimento infantil. A idade de entrada é três meses. Então, eles pegam esses bebezinhos e eles dão para eles um ambiente bom, com estimulação intelectual, boa nutrição e cuidados pediátricos. Até os 21 anos, é um grupo controle, outro de intervenção, menos sintomas de depressão, menos utilização de marihuana, maconha, melhor desempenho acadêmico, melhor desempenho no trabalho. Até o meio dos 30 anos, quando eles têm mais ou menos 35 anos, aquelas que foram submetidas à intervenção têm menos risco de doenças. doenças e também aqui nós temos um exame, por exemplo, as diferentes sistólicas e o grupo tratamento, daqueles que receberam o tratamento versus o grupo, tem uma diferença grande na pressão sistólica e também todos os indicadores biológicos de doenças cardiovasculares. Então, as doenças são muito fortes. Iniciar cedo pode ter um impacto positivo enorme. Conforme nós vemos as crianças, temos que reconhecer que essas experiências iniciais afetam a saúde e o aprendizado ao longo da vida. E o desenvolvimento saudável exige proteção e enriquecimento. As crianças são bebês. O que nós estamos fazendo para os pais? Como é que nós estamos aumentando a capacidade dos pais de serem pais eficazes? Comunidades fortes, sucesso econômico para que os pais possam ter um melhor resultado. Há muitos estudos, eu não tenho tempo para mostrar aqui, mas mostra uma grande gama de políticas que dão uma receita adicional a famílias pobres, ajudam a uma saúde melhor. Tem um programa federal americano, programas muito bem feitos que dão uma renda adicional a crianças pobres. Tem um problema de seguridade social, oportunidades para comunidades nativas americanas, também uma renda adicional. e também uma renda adicional leva desenvolvimento melhor a essas crianças. E mesmo quando as crianças depois saem, têm as suas vidas independentes. Precisamos melhorar o meio ambiente e as áreas residenciais. Foi feito um estudo no estado de Nova York e teve uma intervenção. Pegaram pessoas, as mais pobres, de comunidades populares e mudaram para áreas melhores. Só mudaram o bairro. Isso melhorou. Melhoramos a qualidade de bairro. Aqueles que tinham mudado, tinham uma saúde melhor, menos abuso de substâncias tóxicas, menos violência, melhor satisfação com serviços e também alto nível de emprego. E outras provas e outros programas nos Estados Unidos trazem essa melhora. Eu acredito que o estudo que muda os indivíduos de um bairro para o outro, isso dá evidência científica. Agora, só mudar o bairro, melhorou a saúde. Não acho que é uma boa política, porque você não deve mudar de bairro para melhorar a sua saúde. Nós temos que investir para melhorar a qualidade de vida nos bairros e, assim, também melhorar o bem-estar das comunidades e também a saúde. O meu último ponto que eu gostaria de estressar é o seguinte. Precisamos pensar na rede de serviços e suporte que os governos, a nível nacional ou local, ou de prevenção, o que eles oferecem como um recurso de resiliência que faz uma diferença para a vida de crianças pobres e vulneráveis. E mantendo esta rede social no local é uma estratégia muito importante. Agora eu vou dar uma volta ao passado. Quando nós enfraquecemos as redes sociais, foi o número 81. Foi uma lei no primeiro ano da presidência do Ronald Reagan. Ele disse que os ricos queriam ficar mais ricos e ele cortou os serviços sociais para os pobres. 500 mil pessoas pobres perderam renda do apoio, auxílio a famílias com filhos dependentes. Os food stamps eram cupons de alimento. Um milhão perderam isso. O Medicaid é um seguro de saúde para os pobres. Também perderam. Algumas cidades o declínio foi altíssimo. O que aconteceu? Isso foi em 1985. Foi documentado o que aconteceu entre 81, quando passou a lei, e 85. Houve um aumento na incidência de baixo peso neonatal de mulheres grávidas. Houve uma diminuição de mortalidade infantil. Desacelerou. O nível de chumbo no sangue infantil aumentou. mais de 250 postos de saúde foram fechados. E um milhão de crianças perderam. Refeições escolares com preços reduzidos. Aumento de mortalidade infantil em áreas pobres aumentou em 20 estados. Dois anos depois desses cortes que foram evidentes, houve um aumento de mulheres que não recebiam cuidados pré-natal. E um aumento de 143 de anemia em mulheres grávidas. e aumento nos casos de sarampo pela primeira vez desde 63, quando foi introduzida a vacina de sarampo. Então, as evidências, e eu deixo vocês nessa citação de Nelson Mandela, não pode haver revelação mais profunda de alma de uma sociedade do que a maneira como trata seus filhos. Os nossos filhos são um recurso precioso. E há muito que podemos fazer para fazer uma diferença e trazer sucesso e uma boa vida para os nossos filhos. Agradecer ao professor David Williams pela fala iluminadora aqui para todos nós. e uma característica aqui dos nossos dois panelistas foi cumprir o tempo, isso é muito bacana também. E o que nós ouvimos aqui do professor Williams são questões que também apareceram na fala do Naest que foram reforçadas com um conjunto de evidências, foi o impacto que essa falta de oportunidades para algumas populações, especialmente as populações negras, no caso aqui do Brasil, negras e pardas, o impacto que essa falta de oportunidades traz para o seu desenvolvimento, para que elas possam realizar os seus sonhos e terem oportunidades. Um aspecto importante que o professor Williams trouxe foi essa questão do ambiente, o ambiente comunitário, o local da moradia dessas pessoas e como esse ambiente afeta também essas oportunidades e afeta negativamente o desenvolvimento das crianças e das oportunidades. Nós temos vivido no Brasil situações bem difíceis, temos acompanhado o que mais aparece na mídia, o que tem acontecido no Rio de Janeiro, com a quantidade de crianças que não têm tido acesso à escola em função de situações de violência que acontecem nas ruas. Existe um estudo recente que mostrou que ao longo da educação básica, uma criança pode ficar a ter um ano de perda de acesso às aulas, um ano letivo que se perde ao longo de 12 anos em função das dificuldades que aquele ambiente oferece para o acesso à educação. Essa é uma questão básica, importante e muito sensível. Um outro aspecto que o doutor David traz é essa questão da influência do ambiente no gene. Como isso impacta o indivíduo, impacta a próxima geração. Como essa questão, e essa é uma questão que a Fundação Arecília e o Núcleo de Ciência pela Infância têm trazido já há bastante tempo, mas eu acho que isso ligado a essa questão ambiental mais ampla, e aí eu chamo atenção aqui para a entrada da Fundação Bernardo Van Lino no Núcleo de Ciência pela Infância, como eles têm como prioridade essa questão dos ambientes, nós trouxemos também essa temática do ambiente também para os nossos estudos, para os estudos que serão realizados pelo NCPI, que esse é um aspecto muito importante a ser abordado e a ser endereçado. Eu vou começar aqui com uma pergunta, depois eu vou trazer algumas perguntas aqui da audiência, mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, na apresentação de vocês dois, os dois professores, nós observamos o quanto a educação materna ela é um fator que impacta nesse desenvolvimento das crianças. E nós sabemos que o desafio da escolaridade, de você escolarizar uma geração, toma tempo. E nós temos questões que são imediatas. E, por outro lado, nós ouvimos aqui exemplos de programas que interessam em boa medida esses desafios. Mas quais seriam as capacidades que precisam ser desenvolvidas e aprimoradas? É claro que toda mãe, todo pai, já tem um conhecimento inicial sobre como cuidar das suas crianças, mas que capacidades são essenciais e que questões também do ambiente, fatores estressores desse adulto precisariam ser endereçados para que, de imediato, nós pudéssemos apoiar essas famílias para que elas possam exercer melhor as suas atividades parentais no dia a dia. Essa pergunta é para os dois, vou começar como o professor Náez. Se for o primeiro a falar, ele começa e depois o professor William. Sim, obrigado pela pergunta, Eduardo. Bom, tem vários estudos que mostram que realmente educação da mãe é um dos principais previsores do desenvolvimento das crianças, as notas das crianças na escola, escolaridade e assim por diante. A educação das mães melhorou bastante no Brasil com o avanço da escolaridade e a gente pode ver isso como resultado no aumento das notas do quinto ano, por exemplo, no Brasil, melhoraram muito. Mas realmente, se a gente for esperar só o progresso da escolaridade da mãe, vai levar muito tempo para os resultados aparecerem nas crianças. Então, os programas internacionais que têm tido maior impacto são os programas de visitação domiciliar. E a gente tem o programa Saúde da Família, como eu falei, agora chama Estratégia Saúde da Família, que é um programa fantástico, que chega em 90%, mais de 90% dos municípios, cobre 60% dos domicílios e, pelo menos, leva alguma informação para as famílias sobre os cuidados que ela deve ter para os casos mais problemáticos, indicam médico na UBS. Então, eu acho importante salientar que, antes desses programas, antes do SUS, a grande parte dos domicílios pobres no Brasil não tinha acesso a nenhuma informação sobre saúde, sobre desenvolvimento, sobre parentalidade, nada disso. E isso tudo foi criado com a Estratégia Saúde da Família, agora com o programa Criança Feliz, que vai um estágio acima. Então, o mais importante é você ter alguém visitando essas famílias pobres para tentar identificar problemas e, em caso de problemas, indicar um médico, enfermeiro e assim por diante. E, indo além, você ter currículos para melhorar a interação entre as mães e as crianças. Eu acho que isso é o mais importante, a leitura para a criança, conversar desde o bebê. Aí tem várias evidências na Colômbia, na Jamaica, de programas que tiveram bastante impacto e conseguiram reduzir significativamente as diferenças de renda, de educação entre as crianças mais pobres e as crianças mais ricas. Então, uma estratégia de curto prazo é Bolsa Família, quer dizer, uma transferência condicional de renda para aliviar a pobreza, porque, como o professor falou, a pobreza, a falta de dinheiro, a falta de recursos é um fator muito importante, vários estudos mostram e a gente já tem o programa Bolsa Família e combinado com a estratégia de saúde da família e o programa Criança Feliz, que é um programa de visitação, um programa para ajudar a interação da mãe com a criança. Então, o Brasil precisa combinar todos esses programas que estão um pouco ainda pulverizados, tem alguns domicílios que só recebem o Bolsa Família, tem outros que só recebem a estratégia da família, tem outros que recebem o Criança Feliz, você tem que ter uma política única que combine intersetorial, que combine todos esses programas e aí você vai estar transferindo renda, melhorando a interação pai e filho e, obviamente, investir na infraestrutura, o saneamento básico, que é uma vergonha a gente ter essa parcela tão grande de crianças que não tem o mínimo de condições de infraestrutura. Eu concordo com todas as suas sugestões, eu só quero dar mais exemplos da mesma coisa. Quero falar de dois programas nos Estados Unidos que deram um impacto muito positivo. Um chama-se o modelo de parceria da enfermeira da família. Então, mulheres, jovens, adolescentes grávidas que têm visitas de uma enfermeira formada e treinada. Elas vão visitar essas adolescentes grávidas. Isso, um programa com mães latinas em Nova York e no Tennessee com afro-americanas e no Colorado com adolescentes latinas. e o que isso mostrou? Que estas enfermeiras visitam a mãe enquanto ela está grávida. E essas visitas continuam no primeiro ano do bebê. Ela fala sobre a saúde, a saúde da mãe, mas ela também fala sobre o futuro da mãe, quais são os planos da mãe, o que ela planeja fazer. e a pesquisa mostra que teve resultados melhores para a criança, melhor resultado para as mães que aprendem, tem melhor saúde mental, mais probabilidade de conseguir trabalhar, espaçar mais os filhos e um melhor relacionamento com o pai da criança. E uma coisa que mesmo é muito caro mandar uma enfermeira para visitas domiciliárias mas para cada visita é uma economia da sociedade porque aumenta o emprego das mães, a empregabilidade, menos o uso dos serviços sociais de saúde pública e o progresso da criança. Então, esse é um exemplo de visitas que vocês já mencionaram. Esse programa de visitas tem efeitos muito, muito imediatos. Depois tem um outro que se chama o projeto das mães. o M é saúde mental, que é com M saúde mental. Como você determina quem é uma pessoa para esse programa? Então, tinha que ser alguém que já trabalhou atendendo perguntas de consumidores ou uma vendedora, uma pessoa que teve um trabalho com pessoas. São pessoas que não têm ensino superior, apenas sabem, fizeram o ensino fundamental, mas trabalham com vendas ou qualquer coisa com contato com as pessoas. E essas pessoas podem ser treinadas para ajudar as pessoas com programas mentais e depressão. Então, esse programa é eficaz quando você lida com os problemas mentais. Essas mães se tornam melhor mãe, se relacionam melhor com as crianças. e é um programa também de visitas individuais com pessoas não muito habilitadas, mas são treinadas para fazer uma diferença nessas mães e seus filhos. idade. No Brasil, nós vivemos um desafio de escassez de recursos, não necessariamente cortes, nesse momento, para as questões sociais, mas temos um desafio de escassez. E na nossa audiência, aqui, nós temos gestores públicos que estão o tempo todo discutindo como usar melhor o seu orçamento, como usar melhor os recursos escassos que eles dispõem para os programas sociais. E aí eu vou trazer essa pergunta, que essa pergunta, na verdade, é a pergunta do milhão para os nossos dois palestrantes aqui, de, se vocês tivessem que sugerir como priorizar e o que priorizar, que características de programa, que aspectos endereçar nessa questão dos programas voltados para o melhor desenvolvimento da primeira infância, quais seriam as prioridades? Agora eu peço para a doutora Williams começar. Nós vivemos num mundo com recursos limitados, nem sempre nós temos todos os recursos necessários para fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer, mas a pesquisa nos mostra que, desde que possamos investir nas crianças, nós teremos o maior retorno para a sociedade, porque investimento nas crianças leva, não há melhores resultados para a criança como criança, mas coloca eles numa trajetória de melhor saúde e melhor produtividade econômica para o resto de suas vidas. Então, eu não mostrei no exemplo, mas eu mostrei dos cortes de lançamento de 1980 e como isso causou resultados piores para as mulheres grávidas, crianças e crianças da primeira infância. Teve as estatísticas da saúde nacional que mostrou óbito, mortalidade infantil na era do Ronald Reagan, as coisas pioraram muito naquela década sobre esse corte na saúde. Então, prioridade precisa ser dada no gasto para melhorar o resultado. Eu vou dar um exemplo de uma coisa muito racional. Nos Estados Unidos, eu trabalhei como diretor para o Comitê Nacional para uma América mais saudável e era com democratas e republicanos. Chegamos a 10 recomendações. A mais importante que foi publicada em 1990, nós tínhamos uma recessão econômica, mas cada republicano e democrata concordou que a coisa mais importante para melhorar a saúde nos Estados Unidos era investir mais recursos, mesmo na recessão, para programas de primeira infância. Essa era a única coisa melhor para a saúde da nação. Então, esse é o contexto de um país muito dividido, muito polarizado, mas todos chegaram à conclusão que é ali que deve ter maior investimento. precisamos priorizar programas que ajudam as crianças em tudo o que nós fazemos. Bom, eu também concordo com o professor. É óbvio que a gente tem que priorizar o gasto na primeira infância, os estudos mostram isso. A gente tem um estudo publicado agora na Lancet, coordenado pela professora Márcia Castro, de Harvard, que mostra claramente o impacto dos gastos em saúde, as transferências do governo federal para os municípios, que são usados no programa Estratégia Saúde da Família, como elas ajudaram a reduzir a mortalidade infantil, especialmente nos municípios pequenos e mais pobres, aumentaram esse dinheiro, os municípios que receberam mais transferências do governo federal, conseguiram expandir o número de exames pré-natal, aumentou o número de visitação, uma série de indicadores positivos que demonstram claramente o impacto. E a gente fez uma simulação para o futuro, no caso de manter as transferências federais constantes ou com diferentes cenários do crescimento do PIB. E a gente vê que nos cenários de aumento constante dos gastos, há uma redução da desigualdade de mortalidade infantil entre os municípios, os municípios pobres e ricos. Então, esse é um estudo científico publicado na Lancet e que mostra claramente o impacto que tem. E vale notar que o sistema de saúde nosso, o sistema único de saúde, uma característica do Brasil, parece estar muito melhor estruturado do que a educação, por exemplo. A educação tem muito a aprender com o que ocorre na área da saúde. Na área da saúde, você tem a união, os estados e municípios com atribuições bem claras, cada um focando num ramo, numa parte do sistema, transferências para os municípios são condicionadas a resultados, aqueles que conseguem aumentar mais a cobertura recebem mais recursos, ao passo que na educação você não tem um sistema educacional, um sistema nacional de educação. Então, cada município acaba fazendo o que acha melhor na sua área, não tem uma estruturação, não tem uma clara, um acordo sobre o que deve ser feito, quais são as evidências para orientar os municípios. Então, por isso que não tem uma relação tão clara entre gastos e resultados na educação, como a gente descobriu que tem na saúde. Então, eu acho que a prioridade número um tem que ser a expansão do atendimento básico da estratégia da saúde da família, o programa Criança Feliz, o programa Bolsa Família, que transfere recursos para as famílias pobres e, obviamente, o atendimento de saneamento básico e estrutura de infraestrutura, mas sempre focando as crianças. Obrigado. Agora, vamos trabalhar aqui com algumas perguntas da audiência, dos nossos participantes daqui, dos simpósios satélites. Uma primeira pergunta para o professor Williams é se o senhor sabe se as causas de mortalidade infantil entre as crianças negras e brancas são as mesmas. A resposta é a mesma. Os fatores subjacentes são semelhantes, os desafios são dois. Um é que as famílias negras vivem em um contexto onde estão mais expostos a esses fatores negativos que levam à mortalidade infantil e tem também evidência nos Estados Unidos que os negros e outras minorias têm um tipo de qualidade de cuidado menor e menos intensivo também. quando eles entram nesse contexto de cuidados, teve um relatório importante nos Estados Unidos que mostrou e o Congresso americano votou em 1999 a Academia Nacional de Medicina, eles resolveram fazer um estudo para ver se o tratamento é igual dos diferentes pacientes e esse relatório, eu fiz parte desse painel e é um tratamento bem desigual que mostrou em todas as intervenções terapêuticas das mais simples a mais complicada vacina, os latinos, os negros e outros minorias recebem um tratamento pior e menos intensivo. Então, a alta exposição aos fatores de risco é o outro fator. Você apontou que é importante avaliar e mensurar o desenvolvimento da criança, ter um diagnóstico para que possamos agir do ponto de vista de políticas públicas. Agora, o que é preciso ser feito em paralelo ou essas coisas podem ser feitas em paralelas? Trabalhar a estruturação do sistema para avaliar e, ao mesmo tempo, intervenções que possam ser priorizadas para alavancar esse desenvolvimento? Sim, eu acho que a gente já está com intervenções, como, novamente, a Estratégia Saúde da Família, o Programa Criança Feliz, que são desenhados com base na melhor evidência internacional disponível, científica. Agora, esses programas, eles poderiam ganhar efetividade. Se a gente tivesse uma mensuração de desenvolvimento infantil das crianças pelo Brasil inteiro, você poderia usar os recursos de forma mais eficiente, priorizando os domicílios que têm problemas claros. Então, você pode ampliar a efetividade, diminuir a razão custo-benefício, usar os recursos da melhor maneira possível, se você tiver tanto a mensuração para te ajudar a desenhar a política, como a avaliação do impacto, para você poder saber quais são as estratégias mais efetivas, o que funciona melhor, e aí você pode expandir para a escala baseado em evidências. Então, a gente já deu o primeiro passo, os primeiros passos estão aí, montamos uma estratégia boa, agora falta realmente focalizar para isso, a gente precisa mensurar, saber a extensão do problema e depois avaliar o impacto para seguir. Mas estamos fazendo o básico, só que a gente está meio tateando, estamos visitando e tentando resolver meio sem saber ainda exatamente qual a extensão do programa e o que deve ser feito depois. O que você trouxe daquele estudo sobre o comportamento dos adolescentes e jovens brasileiros durante a prova do PISA traz muitos elementos de desafios relacionados às competências socioemocionais. A questão da persistência para seguir até o final da prova acho que pode ser um elemento que, sem dúvida, o desenvolvimento dessas competências começa bem cedo. Bom, um ponto aqui para, uma questão aqui para fechar e eu vou trazer essa pergunta mais para o campo aqui da primeira infância. Um dado que chamou a atenção na apresentação do professor Williams e do próprio Naest nós temos uma questão de racismo estrutural, nós temos um desafio da sociedade para essa questão, mas um aspecto que chamou muito a atenção foi como essas questões se iniciam já na pré-escola, na educação infantil. Acho que esse dado foi um dado bastante contundente e esse é um componente do ponto de vista de atuação de desigualdade a ser endereçado já logo no início. eu queria ouvir um pouco de vocês dois para fechar aqui quais são as sugestões as recomendações para aqueles que tanto os visitadores domiciliares os programas que estão agora crescendo sendo implantados no Brasil educadores o que é preciso cuidar em termos de políticas públicas para que essa questão estrutural do racismo não se inicie ou seja mitigada nesse período da primeira infância. Eu só vou deixar para o professor que é especialista no tema falar nos minutos finais acho que o tempo será melhor utilizado com ele mas eu só queria ilustrar estudos que eu estou fazendo sobre repetência no Brasil então historicamente a repetência no Brasil sempre foi altíssima no Nordeste por exemplo a repetência chegou a ser 70% quer dizer 70% das crianças que entram na escola repetiam e a repetência sempre foi muito maior nos negros e pardos do que nos brancos então historicamente isso causou uma desigualdade educacional muito grande e a repetência muitas vezes é o critério do professor ao contrário dos Estados Unidos que onde não tinha basicamente repetência ao longo da história no Brasil ela sempre foi altíssima provocou um atraso educacional enorme principalmente nos negros e claramente isso afetou toda a desigualdade de renda hoje no Brasil muito bem deixa eu falar o que pode ser feito nos minutos que eu tenho ainda o primeiro ponto que nós igual a todos os seres humanos nós precisamos reconhecer que mais do que a gente acha todo mundo é predador eu falo para os meus alunos que eu penso nós temos preconceito desculpa eu penso em mim como um ser humano normal se você é um ser humano normal você tem preconceito eu não estou dizendo que é preconceito racial mas o que a pesquisa mostra nós temos muitas pesquisas na psicologia social que indica que todo mundo processa agrupando as coisas em categorias e todas as sociedades todas as comunidades todos os lugares tem grupos in e grupos out grupos que são vistos positivamente e negativamente o que as pesquisas mostram é que essas experiências que nós temos na nossa educação estão lá inseridos no nosso subconsciente e quando a gente encontra alguém do grupo onde nós temos um ser óbito negativo um terço do tempo que no piscar do óbito você julga aquela pessoa e você vai tratar aquela pessoa diferente ou seja você vai discriminar aquela pessoa sem intenção e sem nem saber isso acontece até pessoas que não tem preconceito e que cognitivamente tem crenças igualitárias então é um processo humano normal e a gente precisa estar ciente disso a gente pode falar isso poderia ser eu e aí tem várias estratégias que dramaticamente podem reduzir as suas chances de fazer outra coisa que nós podemos fazer é perceber que esses processos subconscientes moldam as políticas que as nossas instituições desenvolvem a nossa sociedade também moldam as formas de funcionamento das nossas organizações que tem boas pessoas boas intenções implementando políticas que tem impactos negativos então a gente a gente precisa tem que falar sobre competências culturais e agora a gente fala sobre competências estruturais entendendo e aceitando a forma que as nossas instituições sociais foram moldadas por causa de preconceitos do passado em termos de que funciona então tem muito trabalho para se fazer nesse espaço é eu e que